O que é o AutoGPT? Para que serve? Quais são os seus benefícios? Como usar? Onde posso usar? Como posso beneficiar a mim e os meus negócios com ele? Como posso usar essa nova tecnologia para poder faturar mais? Todas e muito mais perguntas, vou responder aqui para você nesse vídeo. E para poder explicar de forma simples, o AutoGPT é como um assistente de inteligência artificial que consegue pensar, planejar e executar tarefas sem depender da intervenção humana. Com os AutoGPT a gente pode realizar tarefas de maneira autônoma, sem necessidade de comandos específicos de um humano, tendo que pedir o que você quer fazer. O AutoGPT é capaz de acessar a internet, coletar dados, avaliá-los e até mesmo ajustar a sua estratégia para concluir uma missão que você atribuir a ele. Só de você saber disso agora, já imagina as possibilidades que você pode se beneficiar com isso. São gigantescos. Para você entender melhor, imagina um assistente pessoal com habilidades de inteligência artificial que pode lidar com diversas tarefas. Desde a análise de mercado, até o atendimento ao cliente, até as finanças e muito mais. Ele pode ser usado para poder otimizar as estratégias de marketing, criar conteúdo personalizado, pesquisar informações na web e até mesmo ajudar você no desenvolvimento de aplicações software. Isso é genial, né? Vou te dar alguns exemplos agora, mais práticos mesmo, de como você pode usar o AutoGPT e como ele pode ser útil para você, para os negócios e para o marketing digital. Suponha que você está desenvolvendo um site e precisa criar conteúdo relevante. O AutoGPT, você pode alimentá-lo com informações sobre o seu negócio e em seguida ele vai criar para você artigos e blogs automaticamente, economizando seu tempo e esforço. Já pensou se isso um dia era possível? Pois é, com o AutoGPT, agora já é. E o outro exemplo na criação de estratégias de marketing também é que elas vão ficar muito mais eficazes quando você implementa o AutoGPT. Com o AutoGPT, você pode analisar dados e oferecer insights bem perspicazes sobre as melhores abordagens para poder alcançar o seu público alto. Isso aí vai te permitir que você tome decisões informadas e aumente muito mais o retorno sobre o investimento em suas campanhas. Além disso, o AutoGPT pode automatizar as interações com os usuários, como resenhas de produtos ou livros, por exemplo. E ele pode ainda gerar comentários autênticos, totalmente relevantes, aprimorando a experiência do usuário e impulsionando muito mais a reputação da sua marca. Imagine também usar o AutoGPT para poder criar designs gráficos e logotipos comerciais bem específicos do jeito que você quer. O seu acesso a geradores de imagem de IA, inteligência artificial, ele pode produzir artes totalmente personalizadas para a sua empresa, tornando sua marca mais atraente e memorável para os clientes. E se você está pensando em desenvolver um chatbot para interagir com seus clientes, ele pode criar interfaces conversacionais amigáveis e eficientes, oferecendo atendimento ao cliente muito mais ágil e totalmente personalizado. Com essa inteligência toda, é capaz da própria máquina, o próprio robô, o próprio código, personalizar totalmente o envio das mensagens de acordo com cada cliente. Isso é sensacional para quem trabalha com atendimento em grande escala. No entanto, é importante também a gente lembrar que o AutoGPT, ele ainda enfrenta alguns desafios, tá? E nem sempre ele alcança resultados perfeitos ainda e pode ficar preso em alguns loops de processamento. Lembrando que isso é porque ainda está em fase inicial, isso tudo é muito novo ainda. Provavelmente, certamente, vai ser aprimorado e melhorado com o tempo aí. E em questão de pouco tempo, tá? Porque com a tecnologia da forma que está hoje, com a inteligência artificial, né? Do jeito que está hoje, o nível de aprendizado está muito mais rápido da máquina, né? E além disso ainda, seu escopo, ele... o escopo seu de solução, né? De problemas, ainda ele é limitado. Sua capacidade de raciocínio pode ser aprimorada. Como eu disse, vai ser aprimorado. Mesmo assim, as possibilidades do AutoGPT são super emocionantes. Seu uso criativo em diversas áreas, como no desenvolvimento de software, marketing e atendimento ao cliente, mostra que a AI está evoluindo rapidamente e trazendo inovações que podem revolucionar os negócios. E eu vou listar aqui pra você algumas das milhares de coisas que o AutoGPT pode te ajudar. Ó, ele pode te ajudar no desenvolvimento de sites, na criação de blogs e artigos com entrada mínima de dados, a criação de estratégias de marketing totalmente eficazes, automatizar as interações do usuário com resenhas de produtos ou livros, outra coisa, design gráfico e logotipos comerciais usando geradores de imagem de IA, desenvolvimento de interfaces conversacionais e chatbots, entre várias outras aplicações. Agora você pode entender melhor como o AutoGPT está mudando a forma como interagimos com a inteligência artificial e como ele pode beneficiar as empresas no mundo dos negócios e no marketing digital. À medida que essa tecnologia continua a evoluir, a gente pode esperar ver ainda muito mais avanços e aplicações surpreendentes no futuro. Então fique sempre atento às novidades e às oportunidades que o AutoGPT pode oferecer pro seu negócio. E se você quer ficar por dentro de todas essas novidades, oportunidades, que a inteligência artificial, o AutoGPT vai trazer pra você implementar no seu negócio, pra você poder escalar suas vendas ou até mesmo criar um negócio do zero com ela, se inscreva aqui no meu canal que eu vou postar vídeos sobre isso sempre que o mercado for lançando fora do Brasil e trazer tudo pra vocês, tá bom? Então, se você gostou do vídeo também, deixe seu like e até o próximo vídeo.